A conhecida harmonização facial está super em alta e se populariza a cada dia. Hoje é comum encontrar pessoas que já tenham feito esse tipo de procedimento estético. Então vamos saber exatamente sobre o que se trata essa queridinha de muitos artistas e personalidades e até de pessoas comuns. Conta pra gente, Júnior. Famosos como o cantor Lucas Lucco, o ator Restênio Garcia e a cantora Joelma já se submeteram à prática que promete deixar o rosto com bastante mudanças. A harmonização facial está em alta entre os anônimos e famosos que desejam melhorar a aparência no rosto. O procedimento estético não cirúrgico tem como objetivo promover o alinhamento, correção de ângulo ou ainda ressaltar características da face. Foi o que fez a Ana Beatriz. Insatisfeita com alguns traços na região do rosto, ela resolveu fazer alguns procedimentos. Eu fiz o botox, fiz o preenchimento aqui no bigode chinês e também fiz aqui na ruga, que é a famosa ruga do zangado, né? Que apesar de só 25 anos, que é quando é recomendado começar a fazer essa harmonização, mas eu já tinha essa queixa de que eu fazia muito essa expressão. E hoje melhorou a tua autoestima? Muito, muito. Principalmente aqui e aqui, que era a minha maior queixa. E quando eu fazia maquiagem, ficava marcando, entendeu? E aí me incomodava muito. Esta profissional da área explica o que é a harmonização facial. É um conjunto de procedimentos, seja ele o botox, o bioestimulador de colágeno, um preenchimento facial. E esse conjunto de procedimentos foi dado o nome de harmonização facial. Esse nome vem do harmonizar, que trazer umas proporções melhores para o rosto dos pacientes, a qualidade da pele melhorar, fazendo uma harmonização realmente do rosto do paciente. Qualquer pessoa pode fazer, é indicado a partir dos 25 anos de idade, é feita uma avaliação muito criteriosa, é montado um protocolo individualizado para cada paciente, dando com início a sua queixa principal, para realizar essa harmonização no rosto do paciente e tentar devolver a autoestima, a segurança. É fato que a harmonização facial resgata a autoestima de milhares de pessoas. A harmonização facial, ela consiste em diversos procedimentos na face, que vai desde a região da boca, testa e bochecha. De acordo com os profissionais da área, alguns cuidados são fundamentais. Eu sempre tento passar essa conscientização para o paciente, tento explicar que o menos é mais, a naturalidade ela anda lado a lado com a harmonização, não devemos pesar a mão, exagerar no bocão, no nariz empinado, só pelo fato de estar faturando. Então a gente deve explicar minuciosamente para o paciente isso, que a naturalidade do procedimento é tudo. Por isso é sempre bom as pessoas buscarem por profissionais qualificados, especialistas, tá? E sempre tem riscos, sempre tem riscos, mas os produtos sempre são bons, bem biocompatíveis. Doutora, qual o procedimento que é mais realizado? Bom, o procedimento que a gente mais realiza aqui no consultório é o Botox. Não só aqui, como ele foi eleito o procedimento estético mais realizado no mundo todo, é o Botox. Ajuda a prevenir o envelhecimento pode ser aplicada a partir dos 25 anos de idade, previne o envelhecimento, as rugas dinâmicas.